Bom dia, oficialmente. Começo, obviamente, agradecendo muito a disponibilidade da professora Bruna e do professor Douglas, professora Bruna do IFB, professor Douglas da Unesp de São José do Rio Preto, temos também, ainda não entrou, a professora Joselita Júnior, que também é do IFB, então nós temos uma banca super adequada, qualificada, para olhar o trabalho da Valma, tanto do ponto de vista da avaliação, quanto do ponto de vista do contexto para o qual a Valma olhou durante o trabalho dela. Então, agradeço muito Bruna e Douglas, tenho certeza que vai ser uma excelente banca, um excelente diálogo, trocas muito importantes aí, porque a gente sabe da importância desse assunto, né, nós sempre acreditamos na importância da avaliação e agora, ainda mais, né, com a pandemia, a gente sabe que essas questões de avaliação, de verificação de progresso, estão muito mais relevantes, né, muito mais gritantes no nosso contexto, né. Então, eu queria agradecer aos presentes, né, todos os alunos e mestrandos e ex-mestrandos que estão aqui, não vou falar o nome de todo mundo, mas eu tô vendo os nominhos aqui, então, agradeço a todos e a todas, que bom que vocês estão aqui para dar suporte para a Valma, assistir a esse momento importante, né, que é um momento que a gente aprende muito, toda banca a gente aprende muito, né, então é sempre interessante participar de bancas. Com relação ao ritual, eu vou, a Valma tem 30 minutos para apresentar e aí eu vou passar a palavra para o professor Douglas, que é o nosso avaliador externo, depois para a professora Bruna e se a professora Joselita Júnior entrar, ela também terá o tempo para ela se colocar. Eu pensei em 30 minutos, vocês estão de acordo, tudo bem? Então, seriam 30 minutos para cada pessoa. Vocês gostariam de fazer um intervalo em algum momento ou nós vamos direto? Podemos ir direto. Podemos ir direto. Para mim também pode, sim. Tá bom. Então, a gente vai direto. Depois que todos falarem, né, nós, o Douglas, a Bruna e possivelmente a Júnior, aí nós vamos para a sala de deliberação. Nós temos aí o suporte do Abrantes, aqui do SEAD, ele vai nos transferir, eu, você, eu, Douglas, Bruna e Júnior, para uma outra sala. Então, quem está aqui assistindo e a Valma pode ficar aqui, não precisa sair. Fica aqui, nós, a única coisa que nós temos que fazer é aceitar a transferência para outra sala, tá bom, Douglas e Bruna? Então, a gente só clica ok e a gente vai para outra sala e quando nós terminarmos a deliberação, o Abrantes nos traz de volta. Então, vai ser bem legal porque a gente vai ser teletransportado e depois teletransportado de volta, né, como nos velhos tempos de jornada das estrelas. Mas a gente vai e volta para finalizar o trabalho e aí vocês depois vão ser contactados via e-mail para fazer assinatura da APA via SEI, né, via sistema, tá bom? Bom. Muito bem. Então, eu já agradeço novamente, vou deixar para fazer os agradecimentos finais depois, mas já vou passar a palavra para a Valma, que não vê a hora de apresentar o trabalho dela. Então, Valma, muito obrigada. Então, agora a palavra é sua. Beleza. Bom, então, obrigada. O título da minha pesquisa é Atando os nós entre avaliação somativa e formativa, uma proposta à luz da avaliação orientada para aprendizagem no ensino médio técnico. Eu sou a Valma e minha orientadora é a professora Clades. Na qualificação, eu utilizei essa frase e vou reutilizá-la, porque ela tem feito muito sentido na minha vida, né, por algum tempo, e é um passo de cada vez para não tropeçar, uma decisão de cada vez para não confundir e um dia de cada vez para não sucumbir. A professora Clades, sabiamente, assim que comecei o mestrado, ela falou que a jornada do mestrado, ela é desafiadora e a vida não para para o mestrado. E a minha vida realmente não parou para o mestrado. Aconteceram tantas coisas que eu falei, meu Deus, como que eu vou conseguir finalizar? Por muitas vezes eu não acreditei que conseguiria. E é isso, um dia de cada vez e um momento por vez para conseguir chegar até aqui. E por isso, eu sou muito agradecida a todos vocês. Deus fala que o senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Não faltará dificuldades e também não faltarão alegrias. E hoje eu vou falar das alegrias, né? Então eu gostaria de iniciar agradecendo à professora Clades pela orientação, a essa banca muito querida e que me deu muita força na qualificação e que fez total diferença no meu caminhar até agora. Então, professor Douglas, professora Bruna, vocês foram essenciais nesse meu caminhar do mestrado. Então eu gostaria muito de agradecer a vocês por isso. A minha família por sempre ter me apoiado e acreditado em mim. E também aos meus amigos, tanto de vida quanto de mestrado, que também sempre acreditaram muito em mim e me ajudaram a chegar até aqui. Então eu inicio aí agradecendo a todos vocês que me ajudaram a chegar até aqui. Bom, então vamos à pesquisa. Qual foi a minha motivação, né? A minha motivação de pesquisa foi a minha própria experiência. Eu tenho hoje 18 anos de sala de aula e quando eu estava por volta dos 14 anos de sala de aula, eu fui para uma escola que praticava um ensino que eu não conhecia, um ensino diferente. E eu fiquei por muito tempo receosa, sem saber se aquilo funcionaria, né? E foi quando eu conheci esses novos formatos de avaliação e me encantei, né? E quando eu fui para o IFB, que é o meu atual trabalho, né? Que é onde eu trabalho hoje, eu pensei assim, eu estou numa escola pública, eu preciso fazer a diferença na vida dos meus alunos. Então, o meu contexto de pesquisa é esse, é o meu trabalho, porque eu quero que a minha pesquisa possa ser aplicada e que seja relevante para os meus alunos. Então, o meu real contexto de pesquisa é o ensino médio integrado, que eu dou aula para eles, e o curso de controle ambiental. A minha metodologia de pesquisa. Então, qual foi o caminhar, né, para alcançar onde eu estou? Bom, essa é uma pesquisa teórica, de natureza teórica. Ela é teórica porque foi da teoria que eu vou chegar no contexto de pesquisa. Vem da teoria e não o contrário. Eu não vou para o contexto de pesquisa para depois buscar uma teoria. Apesar de eles irem e virem, em alguns momentos, mas foi da teoria que eu quis aplicar no contexto de pesquisa. A abordagem é qualitativa, ou seja, ela não depende de números de exatidão, e sim da subjetividade do pesquisador, no caso, do meu olhar de pesquisadora, como é que eu interpretei esses dados, né? O objetivo é predominantemente exploratório, porque eu explorei várias pesquisas, várias teorias, para finalmente, depois de várias bibliografias, conseguir chegar. Não impede que tenha outros objetivos, mas ele é predominantemente exploratório. E o procedimento é bibliográfico, certamente, por ser uma pesquisa teórica, mas também documental, porque os documentos que eu analisei durante toda a pesquisa foram fundamentais para que ela acontecesse. A teoria, sobre o que essa teoria fala, né, para a pesquisa. Bom, vamos começar falando da avaliação formativa. Black, em 2002, e outros, né, afirmam que a avaliação formativa se materializa por meio de qualquer instrumento avaliativo, cuja prioridade de seu escopo é promover a aprendizagem. Então, a avaliação formativa, como eu grifei aqui, tem como prioridade a aprendizagem do aluno, certo? Já a avaliação somativa, de acordo com os Stigins, refere-se aos testes que são aplicados após o período em que a aprendizagem deveria ter ocorrido, para determinar se realmente aconteceu. São os testes após um período de aprendizagem. É o que nós estamos acostumados, desde criança, a maioria das escolas praticam esse tipo de avaliação, e ela costuma predominar, apesar de que a aprendizagem do aluno deveria ser o foco principal da escola. Apesar de ela ser muito criticada por muitos teóricos, a gente sabe que a realidade estudantil é de uma avaliação somativa. Mesmo que não seja no contexto escolar, no contexto extraescolar, ou seja, no contexto externo da escola, a avaliação somativa é predominante. Então, excluir esse tipo de avaliação do contexto escolar parece-me um problema, porque os alunos precisam estar preparados para esse tipo de avaliação também. E então, diante desses dois, da avaliação somativa, existem estratégias que podem ser utilizadas para transformar essa avaliação somativa em algo formativo, com esse olhar formativo. Ela pode participar do ambiente escolar por meio somativo, mas que tem um caráter, um olhar formativo. Então, a avaliação de pares, autoavaliação, os andaimes e o feedback são elementos que podem ser fundamentais e auxiliar a todos, tanto os alunos quanto os professores, nesse processo de formatização do ensino. E a LOA? A LOA significa em inglês, essa sigla vem de inglês de Learning Oriented Assessment, avaliação orientada para aprendizagem. Ela iniciou-se com a ideia de falar sobre os testes de Cambridge, e para Carles, o objetivo da LOA é fortalecer os aspectos da aprendizagem através da avaliação, podendo ser feito por meio da avaliação somativa e formativa, desde que o foco central seja em propiciar a aprendizagem estudantil apropriada. Ou seja, como eu grifei aqui, é para fortalecer a aprendizagem através da avaliação, sendo que o foco é em propiciar a aprendizagem. Não devemos nos esquecer que a avaliação orientada para aprendizagem, que eu vou chamar a partir agora de LOA, a LOA, ela tem o foco nos dois tipos de avaliação. Ela tem a intenção de utilizar tanto a avaliação somativa quanto a formativa no ambiente escolar, para que o aluno possa estar preparado para testes externos e assim vai. Quais eram as perguntas e os objetivos de pesquisa aqui dessa investigação? Eu só trouxe o geral para não ficar muito longo, muito extenso. Então, a minha pergunta de pesquisa era como harmonizar o uso da avaliação somativa e formativa à luz da LOA no primeiro ano do ensino médio integrado, controle ambiental. Como utilizar essas duas avaliações e que elas andem em harmonia, que elas não sejam opostas, mas que elas possam se unir para que a aprendizagem do aluno se concretize, né? E qual que é o objetivo geral, então, para essa pesquisa? Investigar possibilidades da operacionalização do ciclo da LOA, ou seja, a LOA tem um ciclo, para que haja essa harmonização no uso da avaliação somativa e formativa no contexto pesquisado, que é o primeiro ano do ensino médio integrado, controle ambiental. Bom, assim como eu trouxe no início, eu trouxe um outro versículo bíblico aqui. Primeiro porque eu amo Deus, amo Jesus, e eu acho que tudo que Deus fala é muito perfeito. Nós somos professores e todo professor quer que o aluno tenha um pensamento crítico, tenha um olhar rico, tenha um olhar aberto para as novas situações, para os novos tipos avaliativos, para as novas atividades. Muitas vezes, alguns professores podem se esquecer de que nós, professores, também temos que ter esse olhar para as coisas novas, né? A gente se repete muito do que a gente vem fazendo há muito tempo, do que a gente vem trabalhando, mas abrir esse olhar para o novo é o que me trouxe até aqui, buscar algo que eu pudesse melhorar o meu ensino com algo que eu não conhecia e que possa fazer uma diferença na vida dos meus alunos. E por isso vem a ideia de atar os nós. Atar os nós não é algo muito rígido, não é algo que não seja flexível, mas ele traz essa ideia de união, unir essas duas avaliações para que dentro disso, tem até um coração, né? Traga o amor da aprendizagem, o amor do ensino, aprendizagem, para esse contexto tão importante. Então, ao atar os nós, qual é a ideia? Pegar aqui a avaliação, uma pontinha do nó aqui, da corda, da avaliação formativa, e do outro lado da avaliação somativa, e uni-las. Não é aquele nó que nunca vai soltar, né? Mas aquele nó que eles vão estar juntos e andar juntos por onde forem. Essa é a ideia de atar os nós entre as avaliações. E a LOA, né? O que a LOA, a avaliação orientada para a aprendizagem, diz desse contexto? Bom, para que a LOA aconteça, para que a avaliação seja, de fato, orientada para a aprendizagem, existem três elementos essenciais, que são as tarefas, o engajamento do aluno e o feedback. Bom, as tarefas, quando bem elaboradas, podem gerar engajamento do aluno e o senso de pertencimento, né? Então, ela pode trazer situações de vida real, e o aluno se sente inserido nesse contexto para aprender. Então, quando elas trazem o aluno para uma realidade que ele pode alcançar, ele se sente parte do contexto da aprendizagem, não apenas aquela coisa que só vem de cima para baixo. O engajamento do aluno parte dessa ideia também, mas ele pode acontecer por meio da autoavaliação, da avaliação de pares, e muitas estratégias que podem trazer o aluno como também protagonista desse ensino e aprendizagem. E o feedback, como o nome já faz, é trazer de volta comentários, e não vem apenas do professor, não é só o professor que dá uma resposta para o aluno, mas o aluno também tem essa participação ativa na aprendizagem, então o aluno oferece feedback de sua própria aprendizagem para o professor e vice-versa. Esses são os três elementos essenciais da LOA. A LOA, ela possui um nível macro e um nível micro. O nível macro, esse de fora, ele refere-se às avaliações externas à sala de aula. Quando a LOA foi criada, como eu disse, ela teve uma ideia voltada para as provas de Cambridge. O que essa pesquisa aqui fez foi adaptar esse olhar de referência externa para o contexto estudado aqui. E o nível micro, a sala de aula, que é o que acontece ali todos os dias entre o professor, o aluno, e todos os participantes desse contexto. Isso vem de Jones e Saville. Aqui, nós temos uma imagem que oferece uma ideia do ciclo da LOA. Então, como que ela acontece? Ela parte de um quadro de referência, como eu disse a princípio, ela vem do quadro como europeu, para criar os objetivos de aprendizagem de conteúdo para os exames externos que são feitos, e tem um registro da nota e uma interpretação baseada no quadro de referência. Com certeza, consequentemente, esses objetivos e conteúdos podem gerar um plano de curso que vai para o nível micro, que é o da sala de aula. Já o nível micro é esse aqui, essa bolinha aqui redondinha, que está mais detalhado. Ele parte de uma tarefa, que é uma atividade em língua estrangeira, no caso dessa pesquisa em inglês, uma interação entre os alunos, a observação do professor, a interpretação e o registro informal. Por que o registro informal? O registro informal é importante, porque é ele que vai trazer todas essas evidências de como o aluno se comportou e aprendeu durante todo o período que está sendo avaliado. E aí vem para um registro formal, o professor pode ter uma tomada de decisão, tanto para avançar, quanto para retroceder um pouco de acordo com a necessidade, e aí vem o feedback para modificar os objetivos de aprendizagem. Checar o conhecimento prévio pode vir antes da tarefa, que foi a primeira apresentada, e também pode participar do ciclo, porque o ciclo pode acontecer, deve, na verdade, acontecer várias vezes durante o ensino-aprendizagem. Aqui é apenas uma figura com todos os elementos que eu acabei de mostrar para vocês. Então, é o ciclo completo da LOA em ação diante do que acontece no geral, tanto nível macro quanto nível micro. E análise de conteúdo? Como que foi feita a análise? Foi baseado em Bardam e teve três etapas. A pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados. O que aconteceu? Eu peguei essa teoria e os documentos, foi feita uma análise, a teoria foi adaptada para o contexto e os documentos foram feitos à seleção das necessidades. Foi todo esse material foi interpretado e aplicado ao contexto, que aí gerou, geraram as possibilidades que a gente trabalha aqui. Essa foi a sequência de análise. E análise documental? Aqui chegamos, né? Quais são as principais conclusões da análise documental? Bom, o foco da aprendizagem do primeiro ano ensino médio e controle ambiental, de acordo com a matriz do PAS, que é a prova de referência que a gente tem, porque é a melhor referência de prova externa para o contexto estudado. Em que sentido? Eles são um curso profissionalizante e não tem uma prova externa para esse contexto. A única prova externa que pode fazer, pode trazer um impacto para a vida estudantil desses alunos é a prova do PAS, a primeira etapa. Então, tanto para a matriz do PAS, quanto para o curso de controle ambiental, o plano de curso, o foco da aprendizagem é leitura e interpretação, o que não exclui as outras habilidades. Mas, no geral, no que tange a aprendizagem desses alunos, o maior foco desses dois documentos é na leitura e interpretação. Para o primeiro ano do ensino médio, é o inglês de nível básico. Inclusive, no plano de curso, ele traz essa ideia de inglês de sobrevivência. Sobre o conhecimento, ele não deve ser imposto, e sim construído pelo aluno. Isso está escrito no plano de curso, que corrobora bastante com o plano de... A premissa da LOA, que é voltada para o construtivismo, ou seja, o aluno é participante ativo e ele constrói seu próprio conhecimento também. A avaliação escolar acontece de forma bimestral, tem que ser no mínimo duas e elas têm que ser em formatos diferentes. Então, os instrumentos... Dois instrumentos avaliativos diferentes e de forma bimestral. E os resultados qualitativos, ou seja, quanto esse aluno aprendeu ou não, deve ser sobreposto às notas. Ou seja, mais importante de saber quanto esse aluno tirou de nota, né? É importante saber se ele realmente aprendeu ou não e o que precisa ser feito para que ele aprenda. E o PAS, como eu já falei, mas vou falar novamente, é a prova externa relevante, considerada aqui para o primeiro ano do ensino médio integrado controle ambiental. E a proposta? O que é a proposta? Bom, depois de todo esse caminhar metodológico, depois de todo esse caminhar teórico, foi criada uma proposta. Uma proposta para colocar o ciclo da LOA em ação. Bom, será possível realmente harmonizar esses dois tipos de avaliação? avaliação formativa e avaliação formativa no ensino médio integrado? Será que isso é possível? Então, de forma teórica, né? É uma pesquisa teórica, foi feita uma proposta. Para a concretização de criar essa proposta, primeiro foi feita uma definição de datas de aulas, depois uma definição de conteúdo, foi criado um plano de ensino e um plano de aula. E isso tudo formou a proposta. Bom, as datas de aulas são datas hipotéticas. Eu peguei o calendário do IFB desse ano, 2021, para ter uma ideia, mas ele não foi o... Ele não definiu realmente as datas, era só para ter uma ideia de quantidade de aulas. Então, são 20 aulas divididas em 10 encontros duplos, isso tudo numa situação hipotética, levando em consideração que não temos... não temos feriados e que as aulas são sempre duplas. E lembrando que são datas fictícias. O plano de ensino é um plano mais abrangente, é um plano mais amplo e ele é para os alunos. No início do curso, a gente entrega o plano de ensino para os alunos para eles saberem o que a gente vai estudar, o que vai acontecer, como eles serão avaliados. E o plano de aula é um plano bem específico e detalhado. Ele é utilizado pelo professor. de espaço a passo que vai ser trabalhado em sala de aula. Bom, sobre o conteúdo, foi definido um tema central do BIMES, que nesse caso, sustentabilidade. A sustentabilidade, ela entra como um tópico principal por ser de grande importância para o controle ambiental. E aí, para as quatro habilidades de língua inglesa, Writing, Listening, Reading e Speaking, a gente trabalhou aqui atividades específicas. Então, para Writing, como que o aluno trabalhou? Respondendo perguntas de interpretação de texto, criando diálogos de sobrevivência. Para o Speaking, falando, né, trabalhando a oralidade nos diálogos de sobrevivência. O Listening, ele veio por meio de vídeos do YouTube, especialmente sobre o tema sustentabilidade, que traz essa questão de ouvir e, ao mesmo tempo, integrar a língua inglesa com o tópico estudado. E o Reading, que é a parte predominante aqui, os alunos estudaram, foi estudado sobre skimming, scanning, inferências e pistas tipográficas, que são estratégias de leitura. Aqui, nós temos uma imagem do ciclo da LOA, onde eu posso mostrar para vocês quais foram as adaptações. Então, onde era o quadro comum europeu de línguas? Nós substituímos pela matriz do PAS e o plano de curso do primeiro ano. E o exame externo seria o PAS primeira etapa. Isso aqui no nível macro da LOA, para que aconteça do contexto. Já aqui, nós temos o nível micro, o ciclo da LOA acontecendo em nível micro. Então, checar conhecimento prévio aconteceu por meio de engajamento, participação e respostas. A prova, eu já disse, né? É a primeira etapa do PAS. Atividade de língua inglesa aconteceu em todas as atividades, em todas as aulas, assim como a interação e a observação do professor. A observação do professor e seu registro informal aconteceu por meio de checklists e feedback durante o curso. O registro formal, ele acontece no SGA, que é um sistema que o UFB tem para fazer a gravação formal das notas. A tomada de decisão do professor, ela aconteceu a todo momento, especialmente na ficha de revisão. Feedback, modificar os objetivos de aprendizagem, aconteceu respeitando a individualidade, por meios dos checklists, exit slips e todas as atividades propostas. Aqui, em relação, o último aqui, a interpretação do resultado, de acordo com a tabela de referência, foi feito na última aula, quando o professor teve a oportunidade de sentar com os alunos para oferecer um feedback individualizado de tudo o que aconteceu e me mostrar os próximos passos. Todos esses passos que estão aqui em nível macro e micro, acontecendo aqui para vocês verem, eles aconteceram num plano teórico, né? Isso daqui foi feito em plano de aula e plano de ensino, supondo que isso seja possível. De acordo com o que foi planejado, é realmente possível fazer o ciclo da LOA no ensino, em sala de aula do contexto do ensino médio. Então, quais são as considerações finais desta pesquisa? Foi possível colocar o ciclo da LOA em ação no plano de aula, né? Então, de forma teórica. Criar as fichas avaliativas foi primordial, ou seja, os checklists criados foi primordial para facilitar essa interpretação, esse acompanhamento do aluno. Os três elementos essenciais da LOA, que são tarefas, engajamento do aluno e feedback, foram muito, muito importantes para que o professor pudesse fazer o ciclo da LOA acontecer e fazer essa harmonização entre avaliação somativa e formativa. O que há de sugestão para novos estudos de principal? Bom, colocar o plano em prática com os alunos, porque até então ele só foi feito de forma teórica para o plano de aula e de ensino, e pesquisar como dar celeridade à elaboração dos planos de aula. Por quê? É um trabalho que leva bastante tempo. Se eu der o meu exemplo, eu tenho oito turmas no dia a dia, eu tenho oito turmas de oito níveis diferentes, então para cada turma, eu vou ter que criar um checklist diferente, uma avaliação, um instrumento avaliativo diferente, então todos esses planos de aula e todas as suas necessidades exigem muito tempo que às vezes nós professores não temos para fazer tão detalhado para cada turma, é um grande desafio. Então, uma pesquisa sobre como facilitar isso para o professor seria fundamental e seria de grande utilidade. E é isso, pessoal, essa é a minha pesquisa, foi nesses achados aí que eu cheguei, espero ter conseguido explicar para vocês sobre a pesquisa e agora eu estou pronta para ouvir as críticas, os comentários dos professores da banca. Muito obrigada. Obrigada, Valma. Você, 26 minutos, parabéns. Um desafio, né? Falar de uma pesquisa de dois anos, eu já tinha falado isso no início, falar de uma pesquisa de dois anos com tantos detalhes em 30 minutos, mas você conseguiu, parabéns, é muito bom. Eu vou, então, passar agora a palavra ao professor Douglas para ele fazer as considerações dele. Ok, Douglas? Obrigada novamente. Eu esqueci de falar só uma coisinha, desculpa. Eu pensei em mandar uma errada para os professores aí da banca, mas na capa tem um erro, projeto de pesquisa, não sei se vocês chegaram a ver, e em dois momentos aparece a palavra avaliação no plural, foi um erro meu também, então peço desculpas por isso, e é isso, terminei. depois você corrige isso, então, não tem problema, não. Muito bom. Douglas, por favor. Ok. Bom dia a todos, novamente. Bom dia. Eu gostaria de iniciar agradecendo ao convite para estar nesta comissão julgadora da interpretação de mestrado da Valma, da UNB, e fico muito contente de mais uma vez estar com a Gladys, minha amiga, e também com a Bruna, que eu conheci por conta dessa avaliação do trabalho da Bruna, da Valma, melhor, já na ocasião do exame de quantificação, que participamos, e eu vou fazer primeiro alguns comentários, Valma, sobre o seu trabalho, e depois eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de levantar com você para discutirmos um pouco, não é? o que você fez, o que você pensa sobre o que você fez, e também algumas outras relações do seu trabalho com outras questões, tá? Ok. Vou procurar não exceder aí os meus 30 minutos, tá? Bom, primeiramente eu gostaria de salientar que se trata de um trabalho bastante relevante para a área da linguística aplicada, no que diz respeito à avaliação, que é uma área mais específica, na qual o trabalho se insere, e essa questão da avaliação somativa e formativa, né, desses dois aspectos da avaliação que você trata, são sem dúvida muito relevantes para nós discutirmos, e essa proposta de você tentar integrá-los, né, de você chegar a um consenso de modo que os dois aspectos estejam presentes em processos de ensino e aprendizagem, então, concordo plenamente com essa proposta e com essa necessidade, né, e também o fato de que você faz uma reflexão em um contexto que é conhecido seu, né, você é uma professora do contexto investigado, então, acho que isso te dá propriedade para fazer a proposta que você depois traz mais no final do trabalho, né, do plano de ensino, dos planos de aula, dos conteúdos e tudo, então, você é uma pessoa bastante competente e autorizada para fazer essa reflexão sobre o contexto específico que o trabalho aborda, né, e com certeza também por ser um contexto brasileiro, né, um contexto de ensino e aprendizagem nosso aqui do Brasil, nos quais nós temos aí uma série de limitações para os quais precisamos ainda fazer tanto, né, para que esses contextos se aprimorem, para que ocorra realmente a aprendizagem de línguas estrangeiras, por exemplo, e o seu trabalho certamente contribui para uma evolução, né, bastante positiva, já pela própria reflexão que ele propõe e também pelas possibilidades futuras de ele ser implementado, né, desse seu plano de ensino, dessa sua proposta de ensino ser implementada, de fato, no contexto mencionado, tá? O texto em si é um texto bastante agradável de se ler, tem bastante fluidez, como a gente diz, né, um texto que a gente gosta de ler, de acompanhar sua linha de pensamento e bastante claro, ao mesmo tempo maduro, acadêmico, não é? E toda a organização também da dissertação está muito boa, gostei bastante das ilustrações que você utiliza, né, para mostrar, então, as relações macro e micro e tudo mais que você, você usa várias ilustrações muito interessantes que eu acho importantes para ajudar o leitor a entender melhor ainda aquilo que você está tratando na dissertação. Então, eu parabenizo você por ter feito esse trabalho, também a Gladys por ter orientado você muito bem até agora, né, vejo aí o papel das duas nesse produto que nós estamos aqui hoje discutindo, tá? E fico também contente, gostaria de mencionar, de ter visto que você incorporou ao seu trabalho algumas sugestões que foram dadas a você, eu conheci o seu trabalho primeiramente num evento de pesquisas em andamento, né, e foi interessante, né, comparar agora o que você apresentou naquela ocasião, né, e o que você apresenta agora, né, o quanto que o trabalho cresceu, o quanto que o trabalho evoluiu, né, daquela sua proposta, que eu conheci pela primeira vez, depois já no exame de quantificação, com certeza ele estava bem mais robusto, e agora ele já está, né, bem interessante, né, eu tenho algumas sugestões para fazer a você com relação ao texto, mas eu não vou tratando delas aqui, eu acho que não é necessário, são coisas bastante pontuais, eu vou enviar depois a você o arquivo de Word da dissertação com essas anotações, você olha, né, e vê se você vai fazer realmente essas alterações. Então, vamos lá a algumas coisas que eu gostaria de conversar com você. Então, eu estou usando a versão impressa da sua dissertação, tá, fazia tempo que eu não li uma dissertação impressa, então, deu vontade de ler no papel, e assim eu o fiz, né. Que bom, eu prefiro assim também. É, é verdade. Bem, então, aqui na minha versão impressa, eu estou na página 17 da sua dissertação, eu vou assim uma sequência de páginas, né, da primeira, que eu tenho comentários, e até a última. Então, vamos lá. Página 17, primeiro parágrafo, você fala sobre o seguinte, por vezes, a avaliação somativa não é apreciada, pois, dependendo da forma como é utilizada, não oferece ao aluno evidências do que pode ser melhorado. Porém, de acordo com William e Black, os resultados de uma avaliação designada originalmente por somativa, podem ser usados com propósitos formativos, com a utilização de estratégias formativas para aprendizagem. Eu acho uma afirmação bastante interessante, porque tem aqui um certo contraponto, né, se por um lado ela não é apreciada, ela pode ser usada com propósitos formativos. Você poderia nos dar algum exemplo de como fazer, então, a avaliação somativa? Bom, a gente sabe que utilizar avaliações somativas e oferecer resultados de notas apenas pode não ser construtivo para a aprendizagem do aluno, então, ela é muito criticada por isso. Porém, se o mesmo professor utiliza esse instrumento somativo, essa avaliação somativa e se utiliza de estratégias formativas para aprendizagem como avaliação de pares, autoavaliação, feedback e várias outras estratégias, esse resultado de nota, ele não vai ser tão singelo, ele não vai ser tão vazio quanto quando refletido e com essa reflexão sobre a questão formativa, porque oferecer apenas a nota não traz esse conhecimento do que o aluno realmente aprendeu, se ele estiver num dia ruim, mas ele realmente tinha um conhecimento. Então, ao ser oferecida as estratégias formativas trabalhadas junto com avaliação somativa, nós conseguimos fazer esse balanço, essa harmonização entre essas duas avaliações. Sim, sim, você falou de uma maneira um pouco mais genérica, dando alguns exemplos, que é isso que eu gostaria de ver um pouco mais, talvez, nesse ponto do seu trabalho. Eu vou aproveitar para salientar que aquilo que nós conversamos aqui, se você considerar interessante, você pode acrescentar ainda ao texto, de alguma maneira. Então, você disse, por exemplo, se eu tenho resultados numéricos, notas de uma prova, se esses resultados numéricos não podem ser, por exemplo, discutidos, como você disse, discutidos entre os alunos, discutidos com o professor, o que significa um sete e meio, o que significa um quatro e meio, os alunos interpretarem esses resultados à luz talvez de um referencial ou do que eles atreditam que sejam esses números, enfim, eu acho que é por aí, né? E talvez você possa colocar um pouco mais disso no seu texto. Bom, aí na página seguinte, que é a página 18, eu tenho uma conclusão a respeito da sua pergunta de pesquisa, tá? Pode ser um purismo? Pode ser não, acho que é um purismo da minha parte aqui, né? Porque aqui é a primeira vez que a pergunta aparece no texto, né? Que você diz assim, perante essas considerações e inquietações, surgiu a seguinte pergunta de pesquisa, como harmonizar o uso da avaliação somativa e formativa à luz da avaliação, etc, etc? Me parece, né? Que alguém poderia interpretar da avaliação somativa e formativa no sentido assim, que elas já estejam juntas, que elas já sejam integradas. E na verdade, não é isso, você está propondo que dois aspectos distintos se integrem. Ok. Então, eu pensei, talvez você não poderia dizer, olha, o uso da avaliação somativa e da avaliação formativa, talvez, né? para salientar que são dois aspectos diferentes. Talvez repensar um pouquinho um refraseamento dessa sua pergunta de pesquisa. Se você... Ok. Obrigada. Tudo bem. Aí eu vou para a página 30, né? Lá na sua fundamentação teórica. Certo. falar sobre a última oração aqui, antes da sessão 2, 3.2, fala da pesquisa teórica. Você tem um texto aqui que você falou da, acho que da metodologia de pesquisa, né? Que se apresenta. E aí você diz assim, isto posto, alinhado à pesquisa teórica e bibliográfica, o teor aqui, que é o meu questionamento, o teor flexível é crucial para o bom andamento desta investigação. Você pode explicar essa sua afirmação? O que você quer dizer com isso? Claro. No parágrafo anterior de Prodanova e Freitas, lá fala assim, a pesquisa exploratória possui planejamento flexível, o que permite o estudo do tema sobre diversos ângulos e aspectos. Então, esse flexível vem disso, de trazer diversos ângulos e aspectos para que a gente possa integrar e utilizar o uso dessa, tentar fazer essa harmonização entre as duas avaliações. É retomando o conceito de Prodanova e Freitas da página 52 de 2013. Foi isso que eu quis dizer. Talvez tenha ficado vago, não tenha retomado da melhor forma. Eu acho que o que você disse agora você poderia colocar aqui no texto. Então, alinhar a pesquisa teórica e retomando o conceito, etc, etc. Ok. Perfeito. ficaria bem coeso aqui. Ok. Muito bem. Aí eu tenho um comentário ao qual você pode, sem dúvida, reagir, que está na página 39. Quando você começa a falar da avaliação somativa, você diz o seguinte, de acordo com o Stiggin, 2005, a avaliação somativa refere-se aos testes que são aplicados após o período em que a aprendizagem deveria ter ocorrido, etc. E você, novamente, hoje, na sua apresentação, salientou que esse é o conceito de avaliação somativa que você utiliza. Eu gostaria de saber o que você acha, né? Na minha opinião, há outros instrumentos de avaliação, além dos testes, que também podem ser utilizados, que são utilizados com finalidade somativa. necessariamente um teste. Mas eu acho que a possibilidade do instrumento que é o ponto, né? Se ele tem uma possibilidade de dar uma nota, ele tem um propósito somativo. Pode ser uma atividade de sala de aula, por exemplo, né? Pode ser um trabalho escrito, pode ser uma apresentação oral, né? Mas o objetivo daquele instrumento não é, quer dizer, não que não seja, mas ele é principalmente somativo. né? O aluno precisa receber uma nota. Então, o professor lança a mão de outros instrumentos, além da prova, em alguns casos, né? Para fazer essa avaliação somativa, para atribuir uma nota ao aluno, né? Sim. Então, eu gostaria de ampliar mais essa sua definição de avaliação somativa. Eu concordo perfeitamente com a sua colocação. Existem realmente vários outros instrumentos avaliativos. A utilização dessa definição é porque ela vem de encontro com, na minha opinião, com o que é mais praticado em sala de aula, desde que a gente, eu estou trazendo a minha experiência, inclusive, de provas, né? E testes que a gente vem fazendo desde criança na escola. por muitos anos e em sala de aula como aluna, eu tive mais acesso a testes mesmo do que a outros instrumentos avaliativos. Então, a minha ideia de trazer esse conceito e estar falando sobre testes é mais no sentido de deixar a leitura mais abrangente, mais próxima do leitor, levando em consideração que a maioria possa ter tido a mesma experiência que eu, que é o que eu observo no geral. Mas é uma ótima colocação porque a ideia que não foi afunilar, na verdade, né? Foi só trazer essa ideia de instrumentos avaliativos ao final de um período. Eu me lembrei agora, discutindo com você de um cartoon que a Gladys deve se lembrar, que tem uma entrevista de emprego, né? E aí a pessoa pergunta ao candidato, né? Ah, estou vendo aqui o seu currículo, além dessas coisas que você menciona aqui, o que mais que você sabe fazer bem? Ele diz assim, aí eu sou boa em fazer testes, né? É isso. Fazer o cartoon aqui para salientar que os testes, sem dúvida, eles marcam muito essa situação transformativa, mas não são só eles que existem, né? Um outro ponto que eu gostaria de tratar está na página 44, que é quando você está discutindo a questão da avaliação de pares, né? Avaliação feita de um aluno para o outro, sobre o outro, né? Que é isso que você explica aqui. Você tem experiência de realizar essa avaliação de pares com alunos? Já fez isso? Sim, já fiz. Costuma ser um grande desafio porque os colegas têm receio, né? De falar do trabalho do colega, né? Então, tem essa questão emocional, por isso que eu falo que dá a importância de neutralizar, né? O emocional, porque, senão, eles vão levar em consideração só o carinho que eles têm pelo colega e não realmente a aprendizagem, né? É, exatamente isso que me chamou a atenção aqui, porque eu tenho feito um tipo de avaliação com os meus alunos, são todos alunos de licenciatura em letras, né? São professores de informação e a avaliação, no caso, é uma apresentação oral que esses alunos fazem nas aulas, eles dão uma microaula, que a gente chama, né? Sobre algum ponto da língua, um ponto da cultura, etc., para que eu avalie a proficiência oral deles como futuros professores e também o conhecimento deles a respeito da língua e como que eles explicam a língua, etc., e tal. E no final de cada apresentação de um aluno, eu pergunto para a classe, eu digo, olha, agora, o que vocês acharam da apresentação do seu colega, né? Comentem, deem sugestões, façam críticas, tal. Ninguém vê problema nenhum. Ninguém vê, nenhum, zero. É isso mesmo. Não aponta problema do colega, né? Às vezes eu penso, bom, ou é porque eles não perceberam realmente nada tão específico como eu percebo, não é? Mas em alguns casos eu acho que daria, sim, para perceber, porque são grupos que você tem alunos de níveis de proficiência claramente diferentes, né? Então, eu fico pensando, aqueles mais proficientes não perceberam aqueles deslizes que o colega fez, né? Mas ninguém fala nada, ninguém aponta nada, é só assim, carinha, lindo, palminhas, parabéns, querida, que lindo, maravilhoso, nananana. Aí entra, né, o Douglas Lobo Mal, dizendo, olha, foi bonito, foi legal, tal, mas, aí eu vou, né, olha, você pronunciou tal coisa assim, assado, você fez um erro de gramática aqui, etc, etc, você falou uma besteira ali, claro, tudo com muito cuidado, etc, e depois eles agradecem, mas eu vejo ainda que uma avaliação mais criteriosa e mais específica, ela acontece por parte do professor. Sim. Eu acho interessante que a avaliação em pares aconteça sem dúvida nenhuma. Agora, da mesma forma que eu faço um paralelo aqui com a autoavaliação, eu acho que os alunos precisam ter o famoso letramento para avaliação, eles precisam aprender a avaliar, porque eles não sabem, não é uma coisa, não sabem, inerente ao aluno, quem avalia é o professor, o aluno sabe fazer, e o professor avalia, né, então a gente precisa formar o aluno para a avaliação, e vejo que aí seja também uma ação interessante, né, da avaliação voltada para a aprendizagem, de avaliar, de ser mais crítico, tá, já vou te dar a palavra, da sua própria situação, quer dizer, o aluno saber falar a respeito de si mesmo, que eu considero muito importante, aliás, muitas vezes eu digo, olha, ninguém é melhor que você mesmo para saber o que você sabe, né, o que nós não conseguimos mapear aqui ou detectar aqui nessa avaliação, mas você sabe como que isso acontece para você, e os colegas enquanto grupo, enquanto uma situação social, porque é isso que a gente vive no dia a dia, né, as pessoas nos avaliam, né, o professor muitas vezes não está lá, mas outras pessoas estarão lá avaliando vocês. Gladys. Não, eu só queria complementar, eu até, eu ia falar uma conversão sobre isso, ela vai se lembrar, essa questão do letramento e avaliação do aluno é outra pesquisa, né, e então uma das questões aí para começar a trabalhar isso seria o uso de rubricas, né, de critérios, tipo, você não vai olhar tudo, você vai olhar x e y só, você vai olhar só x do seu colega ou de si mesmo, né, então até a gente conversou sobre isso, eu falei assim, olha, você não vai entrar muito nisso, porque isso aí abre uma porta que vai dar para um, né, para uma outra pesquisa, que também é importante de ser feita e muito relevante, mas concordo plenamente com você, é um letramento de um stakeholder muito específico, né Douglas? Sim, sem dúvida, e não sei, talvez você possa comentar um pouco mais aqui, ou abrir aí, dar um spoiler, né, dessas possibilidades aí para outras pesquisas, tá? Ok. Agora, vamos aqui para a página 54, o assunto aqui é o feedback, né, do arcabouço teórico do Learning Oriented Assessment, e aqui também eu queria saber da sua posição, eu questiono aqui um pouco uma definição que aparece, que é a seguinte, por isso, o feedback é um dos elementos essenciais para o ciclo da LOA, e ao mencionar o termo feedback, não nos referimos a qualquer informação oferecida ao aluno sobre a atividade, pois, de acordo com o William, isso não é feedback, feedback é a informação que leva a ações para o momento, ou para o futuro, as quais melhoram a aprendizagem, eu concordo, plenamente com essa segunda parte, né, informação que leva a ações, e encaminhamentos, etc, mas eu tenho uma certa dúvida, a essa afirmação, não nos referimos a qualquer informação oferecida ao aluno sobre a atividade, eu não sei, eu acho que é um pouco ambíguo, você poderia... É porque o que acontece, eu acredito que muitos professores oferecem o feedback do tipo, muito bom, parabéns, isso, apesar de ser um feedback, não agregou tanto a aprendizagem do aluno, né, então, o feedback, para ele ser efetivo, ele tem que levar a ações, então, o que esse aluno, além de dizer parabéns, ou muito bom, ou você pode melhorar, que seja, o que melhorar, o que fazer, o que foi muito bom, para que ele possa fazer nas próximas vezes, então, não é só algo genérico, que não leve a ações, precisa ser, precisa oferecer, é, evidência, para que esse aluno, possa continuar, o que foi bom, ao que pode ser melhorado, então, a ideia é essa. Sim, concordo com você, talvez você possa discutir um pouco mais isso aí no texto, ok, porque, eu acho que muitas vezes, partindo de um conceito de qualidade, vamos chamar assim, olha, sua apresentação foi muito boa, enfim, o seu desempenho, foi bom na avaliação, ou ele foi adequado, então, olha, o seu desempenho foi um pouco, abaixo do que nós esperávamos, o que eu esperava, o que eu esperava, enfim, e daí, talvez entrar em detalhes, por exemplo, como eu disse, quando eu comento o desempenho oral dos meus alunos, olha, você não pronunciou certas palavras corretamente, ou você tem um problema na gramática, isso tem uma relação direta com a atividade, agora, depois, eu vou dizer para ele, olha, eu acho que você deve prestar mais atenção na pronúncia dessas palavras futuramente, ou então, quando você for preparar uma aula, e há palavras, há termos que você não conhece, verifique a pronúncia, cheque a pronúncia, exata dessas palavras, não pronuncie como você acha, né, muitas vezes não é assim que acontece, eu acho que você pode partir de um resultado, né, de uma evidência, e encaminhar isso para futuras ações, eu acho que tudo isso é feedback, na minha interpretação. muito bem, agora, eu estou quase terminando, nós vamos lá para a página 77, quando você apresenta aqui, então, o seu plano de ensino, né, que está muito bom, muito interessante, com as datas fictícias, e tudo aqui que você fez, eu tenho um comentário que é o seguinte, na página 77, quando você trata justamente da avaliação, você diz, a avaliação será realizada de forma contínua, e sistemática, considerando a participação do aluno, nas atividades propostas em sala de aula, e para casa, tudo bem, de que isso vai acontecer, aí você diz assim, o aluno será avaliado informalmente, e formativamente, pelas seguintes produções, produções em sala de aula, tarefas de casa. Eu fico essas duas referências em mente, quando eu fui ler os seus planos de aula, e eu consigo identificar ali, algumas atividades, que eu acho que se prestam justamente, tanto a produções em sala de aula, quanto as tarefas de casa. Mas a minha sugestão é a seguinte, eu acho que você poderia, no texto, citar, ou aqui, logo na sequência desse plano de ensino, ou lá, em cada aula, citar e dar exemplos, e comentar essas tarefas, essas atividades, após esse quadro. Eu acho que ficaria um pouco mais explícito, um pouco mais claro, quais são essas atividades de produção, tarefas que se prestam para essa avaliação formativa. Talvez um quadro resumo ao final do plano de aula? Boa ideia, boa ideia. Ótimo, pode ser. Pode ser. Que você dê mais visibilidade a essas atividades de avaliação, porque esse é o seu ponto, né? Sim, sim. Seria importante você salientar um pouco mais isso. Ok. Bom, agora, chegando ao final da sua dissertação, eu tenho o seguinte comentário. três comentários aqui, na verdade. O primeiro é que você tem vários apêndices, muito interessantes, né? Muito bonitos, ilustrativos, né? Só que você não faz menções a esses apêndices no texto da sua dissertação. Eles estão lá. Então, se o leitor for curioso, ele vai até o fim e dá uma foliar, e fala, olha que legal, e eu sempre faço isso, quando eu avalio uma dissertação, uma tese, até para saber em que página que realmente o texto acaba. Fala, nossa, tem 250 páginas. Aí eu falo, opa, mas tem 40 aqui que são de apêndices. Então, é mais fácil de ler. Dez de bibliografia. Mas eu falei, puxa vida, né? A Valma não menciona esses apêndices em lugar nenhum. Então, você precisa, ou você retira, que eu acho que seria uma pena, ou você menciona. Por que que eles estão aí? qual é o papel ilustrativo que esses apêndices têm no corpo da sua dissertação? Acho que principalmente nos seus planos de aulas, né? Eles vão entrar, muitos deles aqui. É o que eu vi. Mas será que sumiu as referências dos apêndices? Porque... Você fala no texto? Isso. Você fala deles? Olha, eu posso... É porque os apêndices são as atividades de texto que os alunos de atividade real. E aí são os textos que os alunos utilizam para fazer as atividades. E como eu sugiro que... que eles leiam um texto e façam o skim e o scanning, posso ter me equivocado, mas era para ter, sim, a informação, olha, o texto lido está no apêndice e tal. Engraçado. Eu vou ler rapidamente aqui as páginas que falam das aulas, e eu não estou vendo a palavra as pêndice aparecendo aqui. Bom, mas... Eu também não achei aqui, eu dei uma busca aqui. É verdade. Também não achei. Precisa colocar a atenção. Na página 85 mesmo, que tem o encontro 3, tem assim, no primeiro parágrafo, no meio do primeiro parágrafo. Neste caso, uma sugestão poderia ser Então, aqui era para eu colocar a indicação que está no apêndice e tal. É isso mesmo. O senhor está certo. Peço desculpas. Tudo bem. Eu acho que ele, eu tinha colocado como nota de rodapé e deve ter sumido de alguma forma na formatação, mas o senhor está certo. Obrigada por isso. Ok. Comentário 2, né? Você faz um texto de considerações finais interessante, ele é relativamente curto, ele não precisa ser muito longo, né? Sim. Você responde os objetivos do trabalho e responde a sua pergunta de pesquisa. O que eu sinto falta aqui é que você fale um pouco mais das limitações do seu estudo. Todo estudo tem limitações. tem coisas que você ou não conseguiu fazer ou que você gostaria de ter feito de uma maneira e fez de outra, né? Tem algumas perspectivas que podem aí ser olhadas e você falar um pouco de limitações do seu estudo. que eu acho que cabe bem em todo final de pesquisa, né? De dissertação, de tese, você posicionar aí mais o trabalho no sentido que, olha, ele não é perfeito em todos os seus aspectos, ele não está completo em todos os seus aspectos, quer dizer, ele é completo, sem dúvida, mas sempre tem limitações. Certo. Podem ser justamente que abrem lacunas para futuras pesquisas, muitas vezes. Sim, sim. Eu acho que eu não deixei claro, por exemplo, que uma limitação, na minha opinião, é não colocá-lo em prática com os alunos, né? E isso é fundamental para ver esse ciclo em ação e isso gera a necessidade de futuros estudos aí tentá-lo colocar em prática na vida real, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Pensando nessa possibilidade que você também já apontou hoje na sua apresentação, né? Uma pergunta, assim, para você refletir um pouco, né? Se você quiser, de fato, colocar em prática um plano de aulas igual ou semelhante ao plano de aula que você propõe aqui com alunos reais, né? Uma situação real de implementar isso no curso e você desejar coletar dados dessas experiências, não só dar as aulas, não só oferecer o curso, mas você retornar isso uma pesquisa, né? Quais instrumentos de pesquisa você utilizaria nessa sua nova pesquisa e por quê? E, Gerardo, como é que você faria essa pesquisa? Bom, eu acho que eu teria que coletar, a princípio, acho que fundamentalmente seriam os checklists que eu vou ter que utilizar e fazer uma análise mais profunda comparando com o feedback que o aluno vai oferecer. Eu acho que... O senhor perguntou quais instrumentos de pesquisa, né? Isso. Bom, ia ser uma pesquisação, não seria... Pode ser entrevistas, né? Perguntar para a gente saber o outro lado da pesquisa, como eles se sentem, né? Em relação a todo esse contexto avaliativo. Deixa eu pensar outro. Além de entrevistas. Ah, não me vem nada aqui à cabeça. O senhor tem alguma sugestão? Mas você já, você entrou já no assunto bem, né? Você falou aí o termo pesquisação. Eu acho que isso poderia ser um modelo metodológico interessante, né? Porque você seria a própria professora pesquisando o contexto, não é? Então, você entraria com uma proposta de inovação, né? De interferência, né? De modificar um contexto a partir de uma nova proposta. E você investigaria possíveis efeitos, possíveis resultados dessa nova proposta, né? Sobre o contexto que você está atuando. Então, eu... Sem dúvida, eu acho que você poderia usar os próprios checklists. Concordo com as entrevistas. E também acho que isso é interessante, se você está falando em aprendizagem, você verificar, na medida do possível, se de fato houve aprendizagem. Quer dizer, você vai ter que pensar o que é aprendizagem para você. Sim. Que tipo de aprendizagem, né? Você está propondo que essa sua avaliação formativa colabore. E você poderia medir isso, né? Fazer uma avaliação inicial do contexto, o contexto dos alunos e uma avaliação final, por exemplo, né? Ok. Houve uma diferença aí de resultado e aprendizagem entre essas duas avaliações. Você poderia fazer diários, diários do professor, por exemplo, diários dos alunos, né? Todo aquele instrumental que a gente traz quando fala da pesquisação, né? Porque a pesquisação é você entra no contexto, faz uma proposta de intervenção, reflete sobre os resultados e você faz uma nova intervenção, quer dizer, são ciclos, muitas vezes, que você vai utilizando dentro de um contexto. Sim. E aí você precisaria de um tempo maior, não apenas dez encontros, né? Mas fazer uma pesquisa um pouco mais longitudinal, para você poder observar melhor a ocorrência de resultados de mudança nesse contexto. Ok. Então, fica aí para os planos futuros. Maravilha, obrigada. Tá bom. Bom, você tem alguma coisa para me perguntar? Alguma coisa que você queira me perguntar? O senhor gostou da pesquisa? Gostei. Gostei. Tá muito boa, muito interessante. Viu? E outra sugestão é que você divulgue a sua pesquisa, tá? Por meio de apresentações em eventos e publicação ou publicações, tá? Perfeito. É muito importante fazer isso também. Obrigada. É isso, muito obrigado pela sua conversa hoje aqui, espero que você continue sendo uma pesquisadora em avaliação. Obrigada, com certeza. Ok. Obrigada, Douglas. Douglas, eu acho que a Valma vai continuar assim porque agora o bichinho da avaliação já ficou e então agora ela continua. Muito obrigada, Douglas. Acho que realmente você contou coisas muito importantes que dá para fazer um aprimoramento, melhorar assim. Muito obrigada. Vou passar a palavra então para a professora Bruna fazer as considerações dela. Bruna, novamente, muito obrigada. Eu vi que você caiu, voltou, caiu, voltou. Fica aí. Obrigada, Bruna, a palavra é sua. Obrigada, Gladys. O mouse, ele não tem botão. Aí eu fui passar para a esquerda, ele fechou a janela. Aí foi problemas tecnológicos mesmo, né? Assim como o Douglas, gostaria de agradecer o convite, tanto da Gladys quanto da Valma. Foi um prazer ter acesso ao produto final da sua pesquisa, que muito me intrigou. Inclusive eu havia sugerido a continuidade do seu trabalho, de realizar uma pesquisação, depois você vai ver no textinho, para ver como que isso funciona na prática, porque a gente sempre fica às vezes no campo das ideias, quando chega... Mas e a prática, que é o nosso maior desafio, inclusive como você colocou nas suas considerações finais, a gente tem muitos fatores limitantes, mas a gente também não pode tomá-los como uma parede que nos impeça de praticar de fato, de tentar mudar essa realidade dentro da qual a gente está inserida. A ideia, Valma, é da gente dialogar a partir dos meus comentários, algumas ponderações feitas pelo Douglas foram ao encontro do que eu havia pontuado, então eu vou passá-las, já que ele pontuou. E sempre quando você se sentir à vontade, pode me interromper também, porque a ideia é de diálogo, e não de entender isso daqui como um juízo final do seu trabalho, né? A gente vai tentar trabalhar formativamente para atar os nós, tanto do meu ponto de vista, quanto do seu. Inicialmente, então, eu gostaria de reforçar a importância do seu objeto de estudo para o campo da avaliação, seja da educação de um modo geral, ou então da linguística aplicada, eu acho que essa relevância a gente tem que pontuar, tem que levantar e tem que evidenciar, uma vez que ela busca mostrar uma possibilidade de realização de um trabalho pedagógico orientado pela união de duas naturezas da avaliação, somativa e formativa, com vistas, com base na LOA, ao desenvolvimento da aprendizagem do estudante. E às vezes a gente sempre vê trabalhos evidenciando somente a formativa, em detrimento da somativa, quando, na realidade, um trabalho conjunto entre as duas naturezas podem efetivamente potencializar e fortalecer o aprendizado de um modo geral. Eu acho que você avança na construção, na execução de uma pesquisa científica, ao considerar, então, não somente os benefícios da avaliação formativa, para a promoção do aprendizado, mas também reconhecer que os objetivos e a finalidade da avaliação somativa também são importantes nesse processo. Como eu disse na sua qualificação, eu não acredito que uma visão polarizada entre essas duas naturezas possam trazer contribuições, mas a partir do momento que você se propõe a atar os nós, e, nesse sentido, considerar a união delas, você acaba abrindo um leque maior de possibilidades para favorecer o aprendizado do seu estudante. Além disso, algo que eu pontuei aqui também, no seu contexto de trabalho, você trabalha com o ensino médio integrado e com o PROEJA. E muitas pesquisas, principalmente do campo da educação, pontuam muito a necessidade, reforçam, na realidade, a necessidade de haver pesquisas que consideram a avaliação dentro do PROEJA, porque são pessoas que já tiveram que interromperam os seus estudos anteriormente. Então, quando você traz essa proposta de união entre as duas naturezas, essa modalidade de ensino pode muito se beneficiar com o que o seu trabalho trouxe, o que o seu trabalho contribuiu. Sim. Então, nesse sentido, eu reforcei que a sua pesquisa vem justamente trazer contribuições ao se propor em construir uma proposta de um hipotético bimestre no qual o ciclo da LOA foi adaptado ao seu contexto de pesquisa, tomando como referência o exame externo do PAS. Outra consideração inicial que eu gostaria de fazer no sentido de parabenizá-los, tanto você quanto a Gladys, pelo desenvolvimento da pesquisa, é que o que a gente observa, isso aqui é muito evidente em Brasília, e eu vejo isso na minha cidade, no interior de São Paulo, que as pesquisas, inclusive, já demonstram isso, as pessoas ou as escolas têm um olhar mais técnico para avaliação, principalmente quando a gente fala de avaliação externa. O que que isso acontece? Quando os dados chegam até a escola e eles não são trabalhados formativamente, seja por meio da avaliação institucional, porque se a gente não trabalha esses dados que chegam e simplesmente a gente interpreta em termos numéricos, o que que a gente vê? A escola transformada em uma vitrine de aprovação dos alunos. Então, a gente vê aqui em Aguas Claras, onde eu moro, outdoor com nome de aluno que passou em tal vestibular e em tal lugar. Ou então, no muro da escola, pintam-se as fotos dos alunos com a universidade e o lugar onde eles passaram. Então, tudo isso nos traz uma reflexão também sobre essa relação que você trouxe da LOA, que eu acabei fazendo um paralelo muito com a relação que o Luiz Carlos de Freitas da Unicamp traz em relação à avaliação externa, à institucional e à em sala de aula dentro de um processo cíclico. E é o que você trouxe no seu trabalho também. Quando uma das engrenagens não funcionam bem, isso vai acarretar influências para os outros níveis da avaliação. Então, se a LOA acaba não sendo praticada, utilizada, a avaliação mesmo realizada em sala de aula vai acabar tendenciando para essa cultura de avaliar para notas ou para exames que têm se instaurado. Então, gostaria de dizer com base nessas considerações que o seu trabalho é extremamente relevante para as áreas citadas anteriormente, que foi um prazer lê-lo e ter aprendido com você. Inclusive, quando eu vi os seus gráficos, eu falava, meu Deus, como que ela faz assim tão visualmente? Eu sou muito visual. Então, isso acabou me intrigando em querer aprender, né? Então, foi um processo, de fato, de aprendizado. E os comentários que eu vou fazer não é no intuito de tirar o mérito do que você fez, mas de contribuir. E aí fica a critério seu e da Gladys levar adiante ou não as considerações. Algumas considerações técnicas, bem poucas, que eu vou fazer agora. Eu achei os seus elementos pré-textuais muito bem organizados. Então, visualmente, para o leitor, é um trabalho muito agradável. E isso acaba nos impulsionando a querer ler. Às vezes, eu colocava, hoje eu vou ler 15 páginas. Aí, quando eu via, já tinha lido 20. Que é o que o Douglas falou. A sua escrita, ela é muito fluida. Então, ela nos, de uma forma ou de outra, nos cativa. Assim como ele colocou também, eu senti falta, mas isso, olhando a parte já da análise, só em termos de consideração técnica. De você especificar a nota de rodapé, por exemplo, onde está a ficha, a rubrica, o checklist que você usou, a qual apende, se ele se refere, ou então, em que página ele está. Isso facilita muito o processo de ida e vinda dentro da sua pesquisa. Eu peço desculpas. Eu acredito que, na hora da formatação, isso pode ter se perdido, porque eu tinha feito isso, sim, essas menções, mas, e a ideia era essa, facilitar mesmo, esse vai e vem. Até não queria colocar tantos apêndices, mas se eu colocasse aqueles textos longos, no decorrer do texto ia ficar complicado de ler e de compreender, ia ficar meio misturado. Então, em algum momento, se perdeu. Então, eu peço desculpas por isso. Não, sem problemas. Na realidade, não achei tanto, eu acho que um trabalho da natureza e complexidade que é a sua pesquisa, se fossem poucos, talvez eu estranharia. Então, é interessante você manter os apêndices e os anexos, mas essas questões tecnológicas acontecem e são muito comuns, né? Com relação ao seu resumo, fica só uma sugestão de reorganização, porque quando você mencionou sobre a avaliação orientada para aprendizagem, aí você cita os autores, foi o pilar para que o objetivo fosse alcançado. E toda vez quando eu leio um período, eu reflito sobre ele. Aí eu pensei, qual será o objetivo dela? Porque você colocou o objetivo só um pouquinho mais a seguir. Então, eu organizei o seu texto de forma que ele ficasse talvez assim. A avaliação orientada para aprendizagem foi o pilar para que o objetivo, vírgula, investigar a harmonização no uso da avaliação formativa e da somativa no primeiro ano do ensino médio integrado do curso de controle ambiental fosse alcançado a partir das adaptações necessárias ao contexto. É uma questão mais de reorganização textual para facilitar a leitura e o entendimento da sua proposta. Perfeito. Na página 16, na sua introdução, teve uma parte que não sei se foi uma interpretação equivocada minha ou se de fato aconteceu no seu texto. Quando você diz assim, não concordamos com tal visão, pois voltar as práticas pedagógicas para além do curso técnico. E aí, quando você fala não concordamos com tal visão, eu retomei a visão anterior. E a ideia anterior, pelo que eu entendi, é de que existem no seu campus professores preocupados com a desconfiguração do M, uma vez que existe certa tendência em voltar à prática pedagógica para o vestibular. E aí, quando você diz não concordamos com tal visão, eu me questionei se você, no caso, não concorda com essa preocupação dos professores. Eu não concordo que voltar o curso também para uma prova externa como PAS possa desconfigurar o ensino técnico, porque ele não é a parte única do curso, né? Apesar de ser um curso técnico, ele também é um ensino médio, né? Então, a ideia de trazer esse olhar para essas outras avaliações também traz esse olhar mais amplo, né? Que o aluno possa vir a ter e não desqualificando ou menosprezando de forma alguma o olhar técnico do curso. Tranquilo. Então, foi só uma pontuação que eu faço para você dar uma olhadinha depois para que o sentido acaba não se perdendo, tá bom? Aí, o Boglas pontuou algumas coisas, eu vou passar e vou para o capítulo metodológico. Também gostaria muito de agradecer ao envio impresso, é uma sensação muito boa. Eu tive que me adaptar às tecnologias para fazer aquela correção controlada no Word, mas a minha preferência mesmo sempre foi pelo papel. No capítulo metodológico, eu sempre falo para os meus orientandos e orientandas que é um capítulo essencial na pesquisa, um dos pilares, até mesmo porque ele é um capítulo. Quando esse pilar não é tão bem construído, o processo de levantamento de dados e análise acaba ficando fragilizado também. E aí, nesse sentido, eu gostaria de parabenizar tanto você quanto a Gladys pela organização, pelo cuidado, pelo detalhe e forma clara que vocês tiveram em construir um percurso metodológico. E eu acredito que aqui, nesse capítulo também, vocês conseguiram atar os nós de modo que não houvesse dúvidas sobre onde você gostaria de chegar. Eu acho que ele está bem organizado, você tem essa capacidade de envolver o leitor num texto descritivo, de forma que a gente consiga visualizar todo o contexto planejado e a sua intencionalidade como pesquisadora. Assim como Douglas colocou, os quadros e figuras ajudaram bastante nesse processo de interpretação das informações e, além disso, eles acabam revelando também esse poder de síntese de ideias que você tem e que contribui muito na construção de um texto acadêmico do gênero dissertação. Na página 27, tem um parágrafo quando você diz assim, para operacionalizar o ciclo da LOA e aí quando eu bati o olho eu já vi LOA bem três vezes o uso da LOA em período próximo e aí eu sugeri uma adaptação do seu texto, vou ler agora e se você concordar, siga, senão pode manter também. Mas eu acho que talvez evitar esse tipo de repetição deixe o seu texto mais fluido ainda, né? A minha sugestão seria, para operacionalizar o ciclo da LOA é necessário investigar o contexto de pesquisa e suas necessidades, bem como definir os elementos essenciais da avaliação orientada para aprendizagem podem ser inseridos no dia a dia das ações pedagógicas para que, por último, haja a possibilidade de operacionalização do referido ciclo de forma prática. Ficaria só a sugestão mesmo para evitar o uso da repetição. Aqui, uma outra sugestão na página 36, mas algo bem pequeno. E agora eu gostaria de conversar com você, dialogar, entrando já no seu capítulo teórico. De um modo geral, eu vi que você trouxe autores de distintas épocas e isso não é menosprezando, mas pelo contrário, ressaltando essa qualidade do seu texto. Trouxe, inclusive, autores da década de 70, quando você cita Bloom, Hesting e Manaus, de 1971, que já traziam riquíssimas contribuições para a discussão acerca do campo da avaliação. No seu texto, eu não coloquei aqui a página, mas a citação que você faz deles é a seguinte, provas, trabalhos e outros instrumentos avaliativos podem fazer parte da avaliação somativa e também da formativa, pois as ações e o processo os transformam e não instrumento de forma isolada. E isso me levou a refletir porque há muito tempo já vem sido discutida essa questão da avaliação, do novo olhar ao processo avaliativo, né, mas a sensação que me dá ainda é de que ainda falta muito a se fazer para que essas ideias se concretizem. Eu queria saber se você tem essa impressão como professora do IFB, que trabalha em diferentes níveis, por que que você acha que muito já é discutido há tanto tempo, porém ainda parece que existe esse bloqueio ou essa dificuldade de colocar em prática todas essas ideias que contribuem para o desenvolvimento das aprendizagens? Bom, é uma questão assim que eu tenho refletido bastante desde que eu comecei a estudar sobre avaliação. Bom, minha opinião, nada cientificamente comprovado, mas, primeiro, a gente vem de uma cultura de avaliar tradicional, aquela que faz prova e tem nota. A gente vem desde criança sendo exigido dos nossos pais que tiremos notas boas, né? Se não tem nota boa, não tá bom o negócio. E a questão da aprendizagem, ela sempre vem sendo atrelada a essa nota e a gente sabe que ela não acontece necessariamente. Enquanto professor, a gente vem dessa cultura avaliativa, desse formato avaliativo e na universidade muitas vezes isso se repete, comigo se repetiu. Então, as notas eram o referencial de que estava bom ou estava ruim. E aí, a maioria dos cursos de licenciatura, pelo menos eu não tive também e eu vi que nem todos têm, é um curso, uma disciplina voltada para avaliação, né? Isso é fundamental para que esse letramento em avaliação, esse olhar avaliativo, ele seja instigado nesses professores. Então, o letramento em avaliação, ele por vezes não acontece na universidade. E aí, o professor vai a campo, vai a trabalho e o que ele faz? Ele reproduz o que ele viveu durante muitos anos, né? e é de certa forma uma zona de conforto. É mais confortável fazer assim, porque ele já vem com essa prática há muitos e muitos anos. E aí, eu mesma tenho uma experiência de que eu fiz uma palestra no meu campus e eu estava falando sobre avaliação formativa e quando eu falei que a aprendizagem era mais importante do que notas, eu fui questionada por alguns professores dizendo que o vestibular não é assim, né? Então, essa ideia antiga de que somente as notas têm um retorno potencial, né? Digamos assim, essa questão cultural, a falta de letramento em avaliação são um ponto-chave nesse processo. Infelizmente, lembra que eu falei na minha apresentação de fazer coisas novas, né? Eis que façam nova todas as coisas, nem todos estão dispostos a isso, infelizmente. Então, há necessidade desse letramento em avaliação, um ciclo que precisa ser quebrado, cultural, de que avaliar é apenas fazer uma prova e ter uma nota. É a minha opinião. Concordo com a sua opinião, inclusive no doutorado quando eu pesquisei, foi o curso de letras espanhol do antigo Taguatinga Centro, né? Eu utilizei o termo aprendizagem da avaliação, mas seria mais ou menos nesse sentido, né? De fato, os professores em formação inicial não têm disciplinas voltadas para discussões aprofundadas sobre a avaliação, quando isso acontece, normalmente são disciplinas do último semestre ou então quando a temática avaliação aparece, ela vem como o último item da emenda. Então, são reflexões que a gente precisa fazer também. Dando prosseguimento, na página 44, só um comentário mesmo, quando o Douglas, inclusive, falou da avaliação em pares e você comentou, eu acredito que muitas vezes essa insegurança e o desconforto que existe é, primeiro, levando em consideração que você acabou de falar, a gente quase não vivencia em nosso processo de escolarização, inclusive na formação inicial, a avaliação em pares e quando a gente não tem acesso a critérios e rubricas bem claros e bem definidos, como que eles vão fazer isso daí? Eles acabam respaldando a avaliação do colega em comentários superficiais ou de natureza mais relacionada à atitude, a comportamento, né? É uma reflexão que a gente também precisa fazer para começar a utilizar essa estratégia de aprendizagem em benefício dos estudantes de um modo geral. Na sua análise de dados, na página 57, uma sugestão que eu coloquei quando você apresentou aquele quadro sobre as habilidades, de você trazer os dois próximos parágrafos após a tabela, realocá-los para antes, porque é quando você explica a organização da tabela, dos cinco grupos que você criou e aí uma pergunta que eu fiz, esses cinco grupos foram criados com base em que, se você utilizou alguma espécie de categoria quando você leu a tabela apresentada no PPC do curso e aí você reorganizou com base nesses outros grupos, então são informações importantes que você traz que talvez se você realocasse antes da tabela, facilitaria a análise do seu leitor em relação a ela, é apenas uma sugestão em relação à posição, tá bom? e outra questão mais técnica que eu observei, você colocou que são descritas oito habilidades e nove bases tecnológicas, eu não sei se isso é no PPC ou aqui na sua tabela, porque quando eu fui contar, a sua tabela traz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete habilidades, né? Aí eu não sei se foi uma questão de interpretação minha ou talvez de número que você colocou, é no primeiro, é no parágrafo da página cinquenta e sete. Na verdade, conhecer, usar uma, usar duas, compreender três, identificar quatro, cinco, seis, sete, oito. Ah, você fala com relação aos nomes, né? Ah, conhecer e usar, você usou as duas, entendi. Não, não, conhecer e usar é uma, usar a língua inglesa é outra, compreender o diálogo é outra, identificar e compreender outra, aplicar os conhecimentos, desenvolver estratégias, ler textos técnicos e familiarizar-se com diferentes. Não, tá certo, agora que eu observei direitinho aqui nessa primeira parte da página cinquenta e oito, tem duas, eu não tinha visto essas duas, eu contei como se fosse uma apenas, ok? Eu tô bem, deixa eu vir aqui, avançar mais para não ficar repetitivo. Em relação ao plano de ensino elaborado por você, eu também gostaria de ressaltar que ele foi bem interessante, o modo como você o trouxe, deu para observar uma ordem de complexidade nos objetivos propostos, eu acredito que isso facilite muito o processo de aprendizagem, e aí no item avaliação, quando você fala que o aluno ele será avaliado informalmente, formativamente, aí eu me perguntei em que medida você fará uso da avaliação formativa para fazer uma análise das produções em sala de aula, das tarefas em casa, se você pretende dar uma oportunidade de correção dos erros, de refacção das atividades, como que você vai fazer da avaliação formativa um meio para você poder avaliar essas produções e tarefas dos alunos? Ou seja, as avaliações de oferecimento de fornecimento de feedback, como que a avaliação formativa apareceria nesse processo? Bom, a avaliação formativa por meio do professor, ela entra por meio dos checklists, porque é lá que a gente consegue fazer todas as anotações de dados e evidências do que o aluno está aprendendo e de sua participação, porque muitas vezes a participação do aluno já traz uma forma para que nós possamos avaliá-los, se eles estão compreendendo ou não, e aí diante desses checklists e a análise, a compreensão desses checklists pode ser oferecido feedback para os alunos e também para as estratégias formativas de ensino, quando o aluno tem que preencher a ficha de revisão e entregar para o professor, ou quando ele faz o exit slip ali, que o passo passe na saída, né, então todos esses, o feedback do aluno para o professor, como são muitos, ele precisa ser reorganizado de outras formas, então essas foram as formas que eu encontrei para que eu pudesse receber esse feedback dos alunos e juntamente com o feedback que eu tenho anotado lá nas checklists, unir os dois e fornecer evidências para esse aluno para que ele melhore. Não, perfeito. Deixa eu ver aqui, na página 80, algumas palavras às vezes me chamaram a atenção quando você diz assim, para esse primeiro momento surgir uma atividade um pouco dinâmica, em um outro momento posterior, na 85, você diz que essa aula é a primeira com interação com a língua estrangeira moderna, por isso é um momento mais simples. Esse mais simples e um pouco dinâmica me chamou a atenção porque parece-me que tira um pouco da grandeza da sua proposta, tendo em vista a complexidade que é, eu penso que por mais, entre aspas, simples que seja uma aula, existe um nível de complexidade tão grande por trás que você até mesmo comentou na sua apresentação oral, que a gente tem que reforçar e valorizar mesmo esse processo. Então, como uma sugestão, eu colocaria mais dinâmica ao invés de... Na verdade, o que eu queria, eu não soube utilizar bem as palavras, quando eu disse pouco dinâmica, era no sentido de movimentar, de correr, de pular, menos agitada, digamos assim, porque isso não faz muito parte do perfil do aluno do ensino médio, né? Vou colocar, sugiro uma atividade dinâmica, sem muita movimentação ou algo assim, se pudesse te ajudar. Perfeito. Com relação à descrição das suas atividades, eu só não sei, aí entraria mais numa questão da língua portuguesa, quando você vai descrevê-las, às vezes você usa o futuro do pretérito, em seguida você usa o presente simples, em alguns momentos o futuro simples. Não sei se seria o caso, aí teria que conversar com a sua orientadora, se é interessante manter um tempo verbal quando você vai descrever os encontros, as atividades, os passos a passo, porque até mesmo quando a gente vai fazer uso de material que dá orientação sobre o que fazer e como fazer, normalmente a gente vê o uso de orientações no presente ou então às vezes no futuro ou padronizar. É só uma questão mesmo que eu observei que não sei se seria tão relevante para vocês analisarem, mas fica só na sugestão de dar atenção a isso. É uma ótima sugestão e eu observei isso enquanto escrevia. É difícil, né, Paula? É um grande desafio porque você precisa dizer o que ele vai fazer diante do que ele fez, o que será feito ainda. Então, esses tempos verbais eles acabam se misturando para tentar trazer essa clareza de sequência de atividades no que foi proposto. Então, eu entendo, eu pensei muito sobre isso ao escrever e quando eu escrevi eu achei que desta forma ia facilitar mais o entendimento de sequência de atividades propostas diante do que foi usado do proposto fazer em sequência. Então, por isso que eu usei esses três tempos verbais. Mas eu... Não, sem problema algum. Seria uma questão mais mesmo só de pontuação, né? Mas eu acredito que talvez essa sua decisão tenha sido a mais sensata mesmo. Na página 93 quando você diz assim durante a execução da atividade a professora se aproximaria dos alunos para ajudá-los ofereceria feedback àqueles que ainda não receberam utilizando o checklist 4 para finalizar as anotações e faria os registros diários de desempenho dos discentes. Aí, quando eu li eu me perguntei se você conseguiria de fato fazer tudo isso todas essas ações de forma atenta e com cuidado em uma única aula. Ou se você levou isso em consideração? Porque o preenchimento de checklist daqueles itens para você fornecer um feedback real daquilo que o estudante do real estado condição da aprendizagem dele parece-me que nos exige mais atenção e cuidado, né? Não sei se seria uma dificuldade minha de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e talvez por isso eu tenha refletido um pouco sobre esta parte. É porque aqui fala ofereceria feedback àqueles que ainda não receberam. Isso é uma continuidade de anotações de evidências, né? Na aula anterior esse feedback foi iniciado e ao ser feito foi anotado no checklist para que o professor pudesse se organizar para quem já recebeu e quem não recebeu. Então essa já seria a segunda aula em que o professor deveria ter um olhar atento àqueles que ainda não tinham recebido. Então seria um número menor de alunos porque não é possível a gente sabe que no dia a dia de sala de aula não é possível com turmas de 30 alunos oferecer feedback a todos os alunos em todas as aulas, né? Então seria mais um início na aula anterior ou uma continuação até o momento presente e bom a ideia seria dividir essa já seria a segunda nota e em relação aos registros diários todas as aulas a gente tem um registro ali dos checklists nem sempre a gente consegue fazer de todos até porque todos os alunos nem todos os alunos participam mas é algo progressivo que a gente vai anotando até para ver olha, esse aluno aqui nunca participou esse aqui já participou então com esse feedback individual seria de pouco em pouco durante diluído nas aulas. Ah, perfeito, Valma. Inclusive você já acabou respondendo a minha próxima pergunta, né? aí por fim para finalizar um outro desafio também é como avaliar diante disso que você acabou de falar informalmente os estudantes pensando em salas numerosas essa paciência esse processo que a gente tem que fazer de que não é em uma única aula mas de forma processual e é interessante que vocês trouxeram essa ideia de avaliação informal para o trabalho porque às vezes a gente já reprova o aluno no início do semestre letivo em que sentido eu falo isso? A professora Benigna Vilas Boas da UNB já é aposentada da faculdade de educação ela coloca muito isso que às vezes a gente já vem com um preconceito do aluno até mesmo em conselhos de classe que o aluno é assim é X é A é Y e quando a gente tem esse primeiro contato com o aluno informalmente por meio da avaliação a gente já às vezes acaba definindo o rumo dele no processo de ensino né então esse essas suas considerações reforçam muito uma ideia que vai de encontro a isso aí bom Valma é isso acabei fazendo as perguntas já durante o texto de uma forma dialogada fiquei muito satisfeita com as respostas e com a sua maturidade como pesquisadora para defender sua ideia e explicar os porquês obrigada muito obrigada Bruna é muito muito interessante essa sua última colocação e a pura verdade né da questão do pré-julgamento né isso acontece bastante infelizmente e de novo a gente cai na questão do letramento e avaliação que o Douglas tinha mencionado né a importância desse letramento bom agora nós Valma você quer comentar mais alguma coisa se você não não sobre a pesquisa eu queria dizer que agora era o horário do lanche que eu tentei enviar para todos um lanche todos da banca sinto muito pelos colegas que estão assistindo online não consegui mandar para todo mundo infelizmente a Bruna não recebeu não deu certo peço desculpas espero que o professor Douglas tenha recebido o lanche que eu mandei professora Gladys eu sei que recebeu foi isso aí então na hora da deliberação aproveita o lanche aí gente que eu também vou aproveitar já já o meu agora eu entendi quando estava começando eu estava para entrar na defesa tocou o interfone aqui do meu condomínio e ele disse ah tem uma cesta aqui para o senhor eu falei olha deixa aí na pararia que eu vou entrar numa aula agora eu posso buscar isso agora se não comeram se não comeram né Douglas a Valma mandou para todos nós uma delicadeza muito obrigada Valma muito gentil vou lá bispo então agora eu vou pedir para o para o Abrantes fazer então a nossa o nosso teletransporte quem opa ai que nervoso tá que demais meu muito 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 sabedoria muito obrigada nossa amiga arrasou você argumentou super bem oi Cris não estava te ouvindo você argumentou super bem que participação ativa linda 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 que bom nossa e a pesquisa tá linda eu sabia que ia ter muitos elogios muito obrigada maravilhosa parabéns 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 mesmo obrigada você tem um um grande exemplo para mim foi muito importante a sua participação você sabe né Cris o quanto o quanto foi agradável ter você durante todo esse percurso tanto que você me ajudou então você Anitta Carol todo mundo né a gente vai ser obrigada Suyane estou aqui ouvindo os gritos dela ela não estava muito não quer te amar a alma piscina é louco querido obrigada Maria Antônia Rebeca sua linda deixa eu se ligar essa câmera toda vez aqui de novo parabéns você está arrasando demais garota obrigada foi muito lindo que bom você gostou eu e Mayara estamos aqui só comentando a cara de satisfação da Gladys o tempo inteiro arrasou arrasou demais e agradar a Gladys e deixá-la orgulhosa é encher os nossos corações de alegria porque quem conhece a Gladys sabe o tanto que ela é especial e querida com certeza é verdade parabéns Valma parabéns obrigada eu falei aqui para a minha família Cris de você que você passou com louvor e distinção que eu nem sabia que isso existia eu achei tão chique e bonito mas por mim a sua passaria também viu porque pelo que eu vi e a relevância da sua pesquisa minha filha agora dá até uma doutorado não viu só foi uma sugestão eu acho que você tem muito potencial para isso e você estava tão linda tão que bom Oi amiga Oi Anitta que linda viu estou emocionada aqui viu obrigada eu vi que vocês participaram ativamente aqui do start me deu tanta força que estava dando tudo certo não você arrasou amiga nossa essa banca maravilhosa demais né é o que eu falei pronto tirei é porque eu não estava conseguindo entrar no computador isso isso foi uma das coisas que eu escrevi nos meus agradecimentos é que o quão é importante ter uma banca que contribui para a nossa pesquisa né nós estudantes a gente passa por tanto medo tanto receio de ir para uma banca que vai né deixar a gente sei lá com o coração partido ou preocupada mas não essa banca foi perfeita porque eles fazem contribuições riquíssimas e em momento algum deixa a gente inseguro né eles estão sempre falando assim olha isso aqui é bom faz assim é eu vi que foi um diálogo mesmo né sim foi mais crítica construtiva coisa que eles são muito respeitosos e queridos e a questão do tema né amiga foi uma avaliação formativa né vamos explorar esse tema aí vamos precisamos ele sabe dar feedback né ele estava questionando o feedback ele sabe dar um bom feedback sabe então vamos ver você Suyane Mariana ah meu computador que voltou ah verdade Maria Antônia a gente aprende demais com as bancas eu estava estava conversando com a Cris né eu falei eu quero uma banca assim eu quero essa banca para mim também não como é bom ter uma banca assim eu aprendi tanto na minha qualificação aprendi não apenas como avaliação né como como um grande exemplo de avaliar daqui para frente né porque muita gente vai para uma banca vai para uma tão como é que fala sei lá bravo né parece que só está lá para brigar e para falar que assim 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 e essa banca não mostrou né deu um show aí de como uma banca pode ser tão especial que ele motiva no processo de ensinar aprendizagem né apesar de uma banca de de conhecimento formativo porque já vale um trabalho final eles conseguiram ser formativos durante a avaliação isso é lindo de ver né isso que a gente fala aqui na minha pesquisa eu acho algo também que a forma tão respeitosa né assim que eles traçaram eu achei o Douglas eu não conhecia esse professor gente achei a Bruna também mas o feedback do Douglas foi muito lindo gente estamos de volta estamos de volta Bruna você ia comentar alguma coisa você quer comentar depois pode ser rapidinho o IFB ele criou uma comissão para a elaboração das diretrizes de avaliação foi em 2016 eu coloquei dados em 2017 mas ela ficou parada o documento não foi aprovado até hoje né fica essa reflexão sobre uma temática tão importante um documento tão rico importante que ainda não foi levado adiante não sei se você sabia mas parou não sabia sim então aí uma candidata para a comissão aí hein Bruna eu e a Bruna é a Bruna também claro bom nós queria informar então o resultado da deliberação essa palavra é difícil falar mas foi bem difícil porque a banca não sabia se aprovava ou não ai meu Deus meu coração tô brincando bom a banca deliberou né após as considerações né levando em conta também que há ajustes a serem feitos mas são pequenos ajustes que vão ser feitos dentro do tempo que você tem tranquilamente então a banca considera o seu trabalho aprovado então agora você pode usar o título de mestre em linguística aplicada pela Universidade de Brasília tá pela alegria parabéns pena que a gente não tá presencialmente mas eu queria antes de passar a palavra pra você eu queria assim agradecer muito o olhar do Douglas e da Bruna uma banca excelente lógico né nós escolhemos a Berdo porque a gente sabia da importância do olhar tanto do Douglas que tem uma trajetória dentro da avaliação que é imensa quanto da Bruna que também trabalha com avaliação e que conhece muito bem o IFB então essa essa junção de olhares foi incrível foi maravilhosa então eu agradeço demais a contribuição e tenho certeza que a versão final da Valma vai ficar excelente vai se tornar um trabalho de referência inclusive dentro do IFB e dos IFs que tem tido cada vez mais trabalhos sobre avaliação dentro desse contexto da educação básica tecnológica né Valma eu queria falar pra você que eu tô muito orgulhosa de você do seu caminhar eu acho que nosso caminhar não é muito longo mas eu tô super orgulhosa porque eu sei que profissionalmente academicamente você cresceu demais né não só na elaboração do texto mas a questão da maturidade mesmo né como a professora a Bruna falou sua maturidade acadêmica seu crescimento foi impressionante um progresso imenso então eu tô muito orgulhosa e muito feliz de ter feito parte disso então eu queria te agradecer por ter me dado a chance de caminhar com você foi muito bom aprendi muito e foi muito bacana pessoalmente eu também tô muito orgulhosa de você porque eu sei as dificuldades pelas quais você passou assim como muitos e muitas dos seus colegas aqui né que estão assistindo a gente sabe da sua garra da sua força e que você continue assim porque eu acho que uma pessoa guerreira como você é vai fazer toda a diferença no EFD né com a sua a sua a sua determinação profissional a sua garra então isso é muito importante e que você tenha sempre essa força não só profissional quanto pessoal eu um parabéns gigante pra você eu queria lembrar a questão ali da que você falou da eu costumo falar pros meus alunos né quando eu dou aula que a vida não para quando o mestrado quando a gente faz mestrado né os problemas não falam ah ela tá fazendo o mestrado eu vou dar um tempinho não pelo contrário os problemas parece que acham que a gente que tá fazendo o mestrado tem que ser atacado né sim eu queria lembrar também uma coisa que eu usei na minha tese o Douglas vai lembrar porque o Douglas foi meu avaliador na minha tese de doutorado ele foi da minha banca que eu coloquei lá que ostra feliz não faz pérola lembra Douglas sim sim fazer pesquisa é dolorido e a gente faz pesquisa porque a gente é ostra mas a gente não tá feliz então aquela harinha entra né aquela coisa que fica nos incomodando e nos motiva pra fazer uma investigação que vai doer vai ser trabalhoso vai custar nossas noites de sono mas o resultado é uma pérola linda como essa que você tá finalizando agora então a gente olha pro trabalho embora não esteja perfeito que nunca tá mas a gente olha e fala puxa vida meu trabalho ficou bacana valeu tanto esforço então ostra feliz não faz pérola né e a gente é um bando de ostra que não tá feliz que não tá feliz que tá sempre se incomodando com alguma coisa sim então essa é uma fala do Rubem Alves né inclusive é o título de um livro dele então meus parabéns sinta-se imensamente abraçada muito apertadamente porque você merece esse título de uma maneira muito especial agora eu vou passar a palavra pra você antes da gente encerrar tá bom é difícil falar porque eu tô muito emocionada foi muito difícil chegar aqui por vários motivos então nós estávamos falando enquanto vocês deliberavam a importância dessa banca como foi foi fundamental pra mim e pro meu emocional tê-los vocês dois na minha banca de qualificação porque eu senti que eu podia ser eu que eu podia fazer a minha pesquisa com o meu olhar e que as suas contribuições seriam contribuições né não seriam críticas que me jogariam no chão e eu teria que me reconstruir mas que vocês estariam do meu lado construindo esse conhecimento juntos e que eu poderia trabalhar tranquila de que caso eu deslizasse em algum momento vocês estariam ali pra me dar as mãos e muitos colegas comentaram isso a importância de ter uma banca desse nível e com esse olhar a gente está falando aqui de equilibrar de equilibrar não de harmonizar uma avaliação somativa e formativa e vocês dois professor Douglas professora Bruna fizeram de forma linda comigo porque ao mesmo tempo que a gente sabe que uma banca acaba sendo uma avaliação somativa né porque ao final de um curso vocês a fizeram de forma lindamente formativa então vocês fizeram isso lá na banca de qualificação e aqui hoje então foi muito especial pra mim eu vou guardar vocês pra sempre no meu coração porque vocês permitiram que eu conseguisse chegar aqui a professora Gladys eu não tenho palavras pra agradecer ela me recebeu de braços abertos ela não foi apenas uma orientadora em relação ao conteúdo mas ela soube me apertar e me soltar quando eu precisei ela soube respeitar as minhas dificuldades não apenas da vida mais acadêmicas quando eu gritei falei professora eu preciso de ajuda eu preciso de um cuidado aqui ela estava sempre lá eu nunca vi um feedback tão tão pronto e tão tão bem feito ao ponto de fazer me refletir sobre o que eu precisava e eu nunca me senti também diminuída ou algo do tipo então professora Gladys eu seria eternamente grata pelo seu carinho pelo seu cuidado não apenas academicamente mas com a pessoa que eu sou então muito obrigada por isso aos meus colegas de mestrado que escutaram todas as lamúrias todas as reclamações todas as lutas e que compartilharam comigo do mesmo do mesmo sentimento e a minha família que teve comigo quando eu precisei quando eu achei que não ia dar conta é acadêmico chorar porque eu não consigo fazer sem chorar pode chorar sim emoções fazem parte da academia eu sou muito grata eu não conseguiria chegar aqui sozinha então todos vocês foram fundamentais pra isso muito obrigada que bom Valma olha ninguém chega em lugar nenhum sozinho né Valma a gente sabe disso ninguém tá aqui porque fez sozinho sempre tem alguém que a gente né várias pessoas nas quais a gente se apoia então ainda bem que a gente tem amigos né sim e também inimigos né outro dia eu ouvi um um vídeo do Mário Sérgio Cortella falando da importância dos inimigos porque ele nos ou das não só inimigos mas pessoas que talvez não ajudem tanto né porque eles nos impulsionam eles nos ajudam a nos nós nos superarmos então isso é muito importante também então a gente tem que agradecer por eles também porque às vezes um dissabor nos faz falar não agora eu vou eu não é então isso é com certeza eu queria também agradecer o pessoal que tá aí né no chat obrigada Douglas e Bruna vocês querem falar alguma coisa antes da gente encerrar é muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês hoje nessa banca de defesa e parabéns Valma por ter concluído o seu mestrado e a Gladys pela orientação também obrigada parabéns as duas Valma te acompanhou desde o colégio militar então assim é muito orgulho é um orgulho muito grande de ver onde os nossos colegas acabam chegando né e esse desejo de sempre querer aprender mais e fazer diferente leve isso pra sua vida e não pare aí não continue quero ver resultados da aplicação desse seu projeto com certeza por fim queria agradecer o Abrantes que deu todo o suporte técnico aqui obrigada Abrantes funcionou direitinho a gente sempre fica um pouco preocupado com a tecnologia mas agradeço imensamente o Abrantes e o pessoal da SEAD que está dando esse suporte muito obrigada viu então um grande abraço Valma hoje você relaxa um pouquinho festeja comemora depois a gente conversa tá bom um grande abraço pra todo mundo professores pros alunos tenham um ótimo dia e gratidão novamente obrigada beijo beijos e abraços tchau tchau tchau